Esses fatos aconteceram porque o casal Jorge Jopé Neto e Andrés Fernandes Jopé, ex-médicos da Prevent, desligados em junho de 2020, manipularam dados de uma planilha interna, que era uma planilha de acompanhamento de pacientes, para tentar comprometer a operadora. Esses profissionais, então, já desligados, passaram a acessar e editar o referido arquivo, culminando no compartilhamento da planilha com a advogada Bruna Morato em 28 de agosto. Então, ali, todos os círculos podem ser visualizados com bastante clareza que, no dia 15 de abril de 2021, no dia 21 de abril de 2021, no dia 28 de agosto de 2021, esses médicos, mesmo fora de todo o escopo de atenção, eles invadiram o sistema, acessaram esta planilha, e, mesmo não tendo mais nenhuma responsabilidade em cima desse processo, adulteraram a planilha e, no dia 28 de agosto, encaminharam, sem nenhuma autorização de familiares e dos pacientes que estavam presentes nessa planilha, o arquivo para a advogada Bruna Morato. Legenda Adriana Zanotto